Boa tarde pessoal, vou falar aqui da Sansei reta, ponto corrente, duas agulhas, tá? A bitolinha aqui é de um quarto, de um quarto, tá? O modelo dessa máquina aqui, ó, é SAM3820-64, certo? São quatro fios, dois em cima, dois embaixo. Essa máquina, a gente desenvolveu ela pra fazer o reforço de ombro, cobre-gola, ou ombro a ombro, que o pessoal fala aí. Cada cidade, cada local fala de uma forma. Repara aqui que a gente tá simulando uma camiseta, né? E a gente tá colocando, aplicando o reforço de ombro, tá? Aqui, ó, um viazinho de dois e meio, dois e meio que a gente coloca, coloca o aparelho aqui já fixado no calcador, tá? O pessoal geralmente compra a máquina sem esse calcador. Aqui a gente, na Andrade Máquinas, na Sansei, aqui a gente vende a máquina completa, tá? Lembrando que todas as máquinas da Andrade Máquinas tem a NR12. É a única importadora que se preocupa com a segurança, né? A gente tem a parceria também com o Alexander Kovic, que é o nosso parceiro que aprova todas as nossas máquinas, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês o acabamento, ó. Olha aí como é que fica depois de prejado. O aparelhinho, ele já vem grudado no calcador. É um aparelhinho de qualidade, às vezes vocês compram até um aparelho mais barato, mas não tem a eficiência que esse tem. Tá aqui, ó, ele vem completo. Com disquinho, tá aqui, ó, colocado aqui o viés, tá? O suporte, ó, ele vem completinho, tá? E mostra aqui o resultado, por baixo como fica. Ó, por baixo aqui, ó, como que fica perfeito, ó. Essa máquina tem um ponto muito bonito. E por cima, tá aqui, ó. Perfeito, né? No mercado tem dois modelos de máquina. Essa ponto corrente, tá? Do modelo reta, que ela já vem com embutida dentro da carcaça aqui, ó. A carcaça é embutida dentro da mesa, né? Fica, facilita a operação, entendeu? A mesa tem essa escala aí. A mesa, as mesas da Sansei tem essa escala aí, ó. Até uma escalinha de um metro, entendeu? Essa máquina, ela tá equipada com motor convencional, mas a gente tem como também colocar o motor eletrônico, que vai economizar mais energia e vai dar vontade do cliente. Tem um acréscimo. Mas a gente coloca também, pra agulha até parar em cima. Tá? Facilita a operação também. Essa máquina que você vai encontrar aqui, ó. Na Andrade Max, Sansei. Tá aí. Fiz um videozinho breve pra vocês... Só conhecer o equipamento. No mercado aí tem os modelos galoneira, mas eles ficam altos, né? Pra rebaixar, vocês têm que pagar pra fazer uma bancada específica. Já nessa retinha, não. Vocês já compram a máquina já com a carcaça embutida, dentro da mesa. Fica mais fácil pra operar. É isso aí. Um abraço, pessoal. Olha aí mais uma vez o acabamento. A parte de cima pregada e a parte de baixo. Já fica assim. Beleza!